Olá, tudo bem? Bem-vindos a sua Miracema TV Online. Agora chegando matéria de Miracema, vamos conferir. O final de semana para essa turma é sempre marcado com muita animação. Todas as sextas-feiras esse grupo de amigos se encontram aqui para botar os papos em dias e tocar muito forró. É um prazer ver a Miracema de passagem de Paixão Bioá para aqui, para curtir esse momento importante. A Casa Parrião é o point. Na parte de dentro do estabelecimento, os jogam sinuca, mas é do lado de fora que o forró acontece. Com a banda vai melhorar. É um prazer estar aqui, porque ajudo os amigos. Pede parabéns à Casa do Parrião e à turma que toca, vamos melhorar. Seu Havaí também faz parte do grupo. É uma bandinha que o nome chama vai melhorar, mas já melhorou tão além do limite que esse nome não tem mais onde voltar. O encontro sempre acontece sempre às sextas-feiras e já dura quase nove anos. Toda sexta-feira a gente está aqui na intenção de levar a cultura de Miracema. Aqui passa tantos cantores, o Antista já tocou aqui, o Paulista, tantos, o Ivaníssimo, o Adonias, o Ed Giordano, todos passam por aqui. Dia seguinte, olha eles de novo. O forró não parou, só mudou de lugar e de músicos. Vários sanfoneiros e cada um com seu tempo de apresentação. E a vida não é só tristeza, não é só desafeto, tem alegria e satisfação de viver. É um encontro de velhos amigos que se juntam aos finais de semana para não deixar a cultura do forró pé de serra se acabar. Em nome da Corpore Fitness Academia em Miracema, com mensalidades a partir de R$ 44,99. Falei para você, mensalidades da Corpore Fitness Academia a partir de R$ 44,99. Agropete Veterinária em Miracema, na Avenida Tocantins. Informa, atenção, dia 16, agora de novembro, sábado, acontece aí a grande inauguração da Clínica Veterinária da Agropete. E você vai estar aí marcando presença, vai levar o seu animal, vai estar consultando o seu animal. É gratuita a consulta, terá aí dois veterinários diretamente de Belém do Pará para atender o seu animalzinho. E claro, você consultando o seu animal, ainda vai estar aí ganhando a vermifugação. Faça parte aí dessa grande inauguração, dia 16 de novembro. Todo mundo lá marcando presença. Com o melhor preço da região, é com a Lua Lua São Paulo, viu? Móveis com o melhor preço da região, é com a Lua Lua São Paulo em Miranorte. Qualidade e atendimento. Agradecendo todo mundo, fechando nosso programa hoje. Fui! 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 Obrigado.